Olá, meu nome é Ana Sandra Fernandes, sou presidente do Conselho Federal de Psicologia e estou vindo aqui hoje para conversar rapidamente com vocês e informar a nossa categoria as últimas ações do CFP em defesa da avaliação psicológica. Nessa sexta-feira, dia 25 de junho, o Conselho Federal de Psicologia deu um importante passo rumo à proteção dos testes psicológicos. É mais um dos passos importantes. Nós protocolamos junto ao Supremo Tribunal Federal um parecer jurídico e memoriais que reforçam a legalidade da restrição da comercialização dos gabaritos dos testes psicológicos. Comercialização essa, que foi liberada a partir daquela ação direta de inconstitucionalidade, a DI 3481, que todos estamos acompanhando. Essa ação, eu acho muito importante destacar, é uma medida complementar ao ingresso de embargos de declaração que nós já tínhamos realizado em abril, quando solicitamos ao STF a modulação dos efeitos de decisão da corte. Nosso argumento nesses memoriais e nesse parecer jurídico é de que essa decisão dos ministros, que acabou por liberar a comercialização irrestrita dos testes psicológicos, vai produzir um impacto direto e imediato em processos judiciais e administrativos em curso, assim como em concursos públicos, requerimento de porte de arma, habilitação para dirigir veículos automotores, procedimentos cirúrgicos, estou dizendo esses, entre tantas outras questões que podem ser afetadas. O que nós, do Conselho Federal de Psicologia, estamos solicitando é que o STF realize a modulação dos efeitos futuros da decisão, tendo em vista que a comercialização irrestrita dos gabaritos junto aos testes iria desestruturar o sistema de avaliação psicológica no Brasil. Por isso, é extremamente necessário que haja um prazo, um período de transição, para que seja organizada uma reestruturação normativa, científica, operacional, editorial e de treinamento profissional na área. Isso a gente considera fundamental para garantir a qualidade e a efetividade da avaliação psicológica. Além dos memoriais, como eu disse anteriormente, nós encaminhamos um parecer elaborado pelo advogado constitucionalista, o doutor Daniel Sarmento, que é professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No parecer, ele argumenta que é absolutamente contraditório exigir legalmente testes psicológicos para uma série de questões sensíveis, mas adotar medidas que retiram toda eficácia e credibilidade desses mesmos testes. Agora, nós iniciamos, então, uma importantíssima etapa. Nós vamos agendar reuniões com os ministros do STF para discutir mais a fundo todas essas questões e todas as suas sutilezas. Nós seguiremos atentos, atentas e com ações incisivas à proteção da avaliação psicológica e mantemos firme o nosso compromisso de sermos transparentes, comunicando cada novo desdobramento dessa ação à categoria. Legenda Adriana Zanotto